Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre empreendedorismo e criatividade. Sobre este assunto a gente conversa então com André Vasconcelos Jório, que é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. E também com o Jao Reis, que é publicitário. Seja bem-vindo, Jao. Obrigado. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre empreendedorismo e criatividade. E eu gostaria de começar falando sobre um canal que vocês criaram, que é algo que tem sido, entre aspas, assustador. A gente tem alguns dados aqui. O canal Dea e Jao tem 130 mil inscritos no Face, 17 mil no Instagram, 8 mil no YouTube, 40 milhões de visualizações e 16 mil comentários por semana. Vocês têm muito trabalho, eu acho, né? Eu acho, citei. A internet foi a grande descoberta de vocês? Não, não foi a grande descoberta, mas a internet é algo que mudou o nosso dia a dia, né? Eu acho que a grande descoberta foi o conteúdo. Foi a gente entender que aquilo que a gente fazia no dia a dia do nosso relacionamento poderia virar um conteúdo e a internet foi o meio. Então, vamos falar exatamente um pouquinho sobre isso. Como é que vocês imaginaram um dia fazer um canal sobre relacionamento conjugal? É isso que o canal aborda? É isso, é relacionamento, vida real. A gente fala muito sobre vida real. Agora a gente está lançando um livro chamado Até Que a Depressão Nos Separe. Então, a ideia nasceu do seguinte. Nasceu como um hobby, né? E eu acho que a maioria dos empresários começam como hobby hoje na internet e depois vira um negócio. A gente, a gente, a André passou por um período de depressão e a gente não saía muito de casa. A gente falou, vamos fazer uns vídeos para falar de relacionamento, da vida dura, do casamento e como é difícil o casamento, a data de depressão. E a gente jogava no nosso perfil. E aí, todo lugar que eu ia, todos os clientes que eu visitava, eu falava, cara, teus vídeos estão legais. Eu falei, pô, mas você não curte, você não comenta. E eu comecei a perceber que a galera estava curtindo isso no meu perfil, né? E aí, depois de um longo tempo, depois de uns seis, sete meses depois, eu tinha uma página que eu entrevistava pessoas famosas. Entrevistei o Marcelo Falcão do Rapa, o Dilcinho. E aí, quando eu peguei um vídeo do 10 já, do meu perfil e joguei nesse canal, foi assustador. Bombou. Eu falei, cara, esse conteúdo que foi o que a André falou, ele tem mais relevância do que uma entrevista com um famoso. Porque ele triplicou a audiência de entrevistar um cara famoso. Aí, eu falei, pô, tá aí o conteúdo. Vamos começar a focar. E aí, eu comecei a pensar em quê? Constância. Como eu já trabalho com mídias sociais há muitos anos, né? Com o Viverem Santos, com o Viverem Empreender. Eu falei, vamos ser constantes. Vamos fazer um vídeo todo domingo novo sobre ciúmes, traição, estria, celulite. E toda quinta, vamos fazer uma live. Mas só coisa ruim, não, né? Coisa boa, vocês também falam. Exatamente, agora. Tem. Como tocar numa mulher. Tem. É como fazer carinho. Mulher boa de cama. Mulher boa de cama. E por aí vai. É um assunto que não tem fim, cara. Relacionamento é impressionante. A gente tem uma lista lá que a gente fala, pô, a gente não imaginava que tivesse tanto assunto. Porque a gente sempre conversou muito em casa. Então, das nossas conversas, vamos dividir com outras pessoas? Vamos. E você falou dos assuntos ruins, né? Eles são os mais legais. Por quê? Porque a gente fala das coisas ruins que ninguém quer falar. Que ninguém tem coragem de falar. Toca naquela ferida, naquele tabu. Não fala com a amiga, não fala com o ginecologista. E aí, quando a gente vai lá e fala, nossa, acontece isso com a gente. Aí todo mundo, tá vendo? Acontece comigo também. Aí o pessoal sente aquele alívio, sabe? De que não sou a única pessoa no mundo. E aí eles vão vendo que acontece em vários relacionamentos. Isso é muito legal. Mas a ideia é vocês colocarem o ponto de vista de cada um de vocês ou, de repente, o seu ponto de vista em relação a ele? As duas coisas. É o que eu penso, o que ele pensa e o acordo que a gente chega. É um bate-papo, né? E às vezes a gente não concorda. E a gente fala, a gente não concorda. A gente discuta a relação às vezes em alguns vídeos. Porque é um bate-papo. É como se a gente estivesse trocando ideia, como se fosse uma entrevista. A gente tá batendo papo. Que nem a gente tá fazendo aqui. É, falando de qualquer problema que a gente tem na nossa vida. A gente não usa a vida de ninguém como parâmetro, assim, nesse sentido, né? Do dia a dia. São as dores que a gente tem, são as alegrias que a gente tem, que a gente divide. Vocês lembram qual foi o primeiro vídeo? O primeiro vídeo a gente tava no Guarujá, né? Isso. Na praia. E a gente tava falando de quê mesmo? A gente tava falando de como que o sexo muda no decorrer da relação. Por que que vai esfriando? Se a paixão acaba? E a gente foi conversando um pouco sobre isso. O beijo diminui. O beijo diminui. E aí o Jau, eu fazia algumas palestras na área de sexualidade, na parte de disfunção sexual. E o Jau sempre me acompanhava, ele assistia as palestras, ele me ajudava a produzir os conteúdos. Então, a gente já conversava muito sobre esse assunto. E daí a gente foi falando da nossa vida. Pô, mas na gente isso aconteceu, mudou? Quanto tempo a paixão durou? O que que a gente fez e tal, né? E aí a gente foi encaixando o que a gente já conhecia, as experiências que a gente tinha com o que acontecia na vida real. Agora, vocês dois criaram o Viver em Santos, que é uma página muito conhecida, de um outro estilo, né, Jau? Um outro perfil. Hoje tem uma colaboração de muita gente participando do Viver em Santos. Quando você criou o 10 já, ou quando surgiu pelo menos a ideia, ela saiu desse... Foi um embrião do Viver em Santos? Não. Não. Não tem nada a ver. Uma coisa é pessoal, outra coisa é... Na verdade, sobre o Viver em Santos Apacogi, quem fundou foi o Daniel e a gente trabalhava junto numa ONG, né? E aí o Viver em Santos tomou uma proporção muito grande, a gente vai falar dele, acho que mais tarde. Mas o 10 já, eu não nasceu disso. A expertise de mexer com mídias sociais, com a ferramenta de mídias sociais que eu tenho durante esses 10 anos com o Viver em Santos, me traz uma... Uma... Deixa confortável, né? Me deixa confortável para mexer com Facebook, Instagram, YouTube. Então, isso me ajuda. O Viver em Santos me ajudou nesse sentido mais técnico. Mas o Viver em Santos, eu nunca postei nada do 10 já ou no Viver em Santos. Na verdade, as pessoas nem sabem que eu sou sócio do Viver em Santos, que eu sou do Viver em Santos. Eu não trabalho muito a imagem, porque como o Viver em Santos é uma página colaborativa, informativa, que as pessoas que mandam o material o tempo todo, então a gente prefere deixar a gente nos... Algo mais corporativo. Algo mais corporativo e essa é a vida de vocês, né? E o 10 já, ele é muito em nível Brasil, né? Até fora, a galera de Portugal acompanha a gente, não é tanto o Santos. É Brasil. É, a gente está com o fã clube na França. Todo dia de quinta-feira de live em brasileiros que leva francês para traduzir a live. É um barato. E a gente fica por uma hora conversando para mais de 120 mil pessoas. Como é que vocês escolhem os assuntos da semana? Uma briga que deu na hora, vamos falar disso? Alguma coisa que aconteceu na semana, alguma notícia que a gente viu. É, mensagem das pessoas, fala sobre isso no inbox. Esses são... Algumas coisas que a gente se identifica. Ou que a gente viu que as pessoas estão sofrendo muito por conta daquilo. Aí a gente resolve falar. Isso aí. Essa semana a gente vai falar sobre o quê? Amanhã? Amanhã a gente vai falar sobre se vale tudo para salvar uma relação. Hum, então vai ter que assistir para saber, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala mais um pouquinho sobre empreendedorismo, internet e criatividade. Nós lutamos já já. O NDE está de volta e o nosso assunto de hoje é empreendedorismo e criatividade. Sobre isso eu converso então com Andréia Vasconcelos Jório e com Jael Reis. A gente está falando sobre o canal de vocês que estourou em todas as redes, Instagram, Facebook, ideia e já, o que fala sobre relacionamento. O tema relacionamento é um tema espinhoso? Difícil de lidar? Vixi, é. Sai naturalmente, mas traz muita conversa, incomoda algumas pessoas. Até a gente tem algumas dificuldades em alguns assuntos, né? A gente começa a discutir alguns assuntos e a gente fala, poxa, eu não imaginava que você pensava desse jeito. Eu não sabia. A gente vai se redescobrindo e a nossa intimidade, a nossa afinidade, ela vai aumentando ao longo dessas discussões, né? Para fazer os vídeos. Mas isso na internet vocês descobrem enquanto estão gravando ou no treinamento, né? Não tem treinamento. Não tem treinamento. Não tem bastidores, não tem treinamento. É tipo, vamos conversar? Vamos. Liga a câmera, a gente está no cafezinho, a gente foi tomar um suco, um açaí. E a gente começa a conversar, começa a conversar. De vez em quando a coisa esquenta. Pô, mas é isso mesmo? Eu não sabia que era assim. Vocês abrem tudo na internet? Tem algum assunto que vocês falam, não, isso aqui a gente não vai falar? Tem. A gente segura um pouco as questões de família. Filhos a gente fala um pouco. A gente conta como foi juntar as duas famílias, né? Um filho de cada um. Vocês estão casados há quanto tempo? Cinco. Cinco anos. E cada um tem um filho de relacionamentos anteriores, é isso? Ela ficou 14 anos com um e eu 14 anos em outro. E hoje nós temos dois filhos. Tem o Rafa com 15 e a Ju com 12. E moram com vocês? Sim, a Ju mais final de semana. É, e o Rafa está lá com a gente. Esse é um assunto que vocês não tocam. Não, a gente falou outro dia, em um vídeo, a gente falou e foi muito legal, né? E como lidar com filhos de outro casamento. Esse era o tema. Como que a gente lida com isso, entendeu? Não ser invasivo, deixar, comentar, não comentar. Porque a gente viu que é um assunto delicado e muita gente passa por isso. As nossas expectativas para juntar os filhos, para trazê-los para perto. E nenhum plano nosso funcionou e eles acabaram se ajustando sem a gente. Deu tudo errado. Tudo que a gente planejou deu errado para os dois, né? É, e aí eles acabaram se juntando, se respeitando, respeitando a diferença de idade. Então a gente falou um pouco sobre isso. Sobre cada assunto a gente fala um pouquinho, né? Isso aí. Teve alguma postagem que vocês fizeram que vocês se arrependeram? Não, ainda não. Aqui não, aqui acho que sim, ó. Teve. Eu só não sei se eu posso falar. Manda. A gente fez um vídeo, assim, não foi um desses grandes vídeos que a gente faz. A gente fez um vídeo curtinho que a gente acabou jogando no YouTube, que era tamanha documento. E o vídeo ficou muito legal, muito divertido. Só que a gente percebeu que algumas pessoas ficaram desconfortáveis, preocupadas e não era esse o intuito. E a gente recebeu centenas de comentários de homens muito preocupados com isso. Querendo ajuda. A gente acabou que excluindo, porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas, não é trazer confusão para as pessoas. E esse vídeo trouxe um pouco de confusão para a cabeça de alguns homens. É, um anseio para alguns homens. E aí a gente, eu não queria excluir o vídeo, né? Mas aí ela, que pegou fundo no assunto e aí a gente, para respeitar a opinião dela, a gente acabou tirando o vídeo do ar. Mas assim, não era nada grave. Não, era um vídeo até muito legal. Muito divertido. Mas a menor possibilidade de gerar um desconforto que não seja para mudança, não vale a pena para a gente. Porque a ideia é ajudar nos relacionamentos, é isso? A gente tem um vídeo aqui, eu gostaria de chamar, explicando um pouquinho como é que é o trabalho deles e como que deve ser um relacionamento saudável. Vamos ver? Até lembrando o vídeo que a gente viu essa semana, o garoto que foi levar flores para a menina na escola. O cara chegou na porta da escola, da sala de aula e um monte de garotas em volta, com um buquê de flores e um chocolate. A menina, por algum motivo, não estava muito bem com ele, ele aprontou alguma coisa e a menina não aceitou as flores. E aí o que aconteceu? Aí ele ficou revoltadíssimo, tacou o negócio no chão, chutou o buquê em cima dela. Aí a gente ficou pensando, se no namoro está fazendo isso, o que você espera quando a relação ficar mais séria lá na frente? Isso foi um livramento para a garota. Quando o cara no namoro não consegue ter esse equilíbrio, ter esse domínio próprio, eu fico imaginando quando começar a ter as crises de relacionamento que todo mundo tem. Eu acho que ele ficou chateado, deve ter recebido um não talvez, né? Ela falou um não e ele... Não gostou muito, não reagiu muito bem. Ele estava muito apaixonado, muito amoroso, chocolate, flores, queria conquistar ou reconquistar. Mas aí quando tomou um não, ele não teve o domínio próprio, né? A gente fala muito sobre isso. Sim. Sobre domínio próprio, sobre respeitar o espaço do outro, o limite do outro. Se uma relação começa dessa maneira aí, que são adolescentes, né? E começa desse jeito, é melhor que nem comece, né? Porque vai trazer uma família toda complicada e tudo isso. A gente fala, né, que tem frustração no relacionamento. Você tem que saber lidar. Eu acho que o grande sucesso da relação é, tem diferença e você sabe lidar com elas. Fiquei frustrado, e aí? Vou xingar? Vou brigar? Vou sair de casa? Não, poxa, calma. As coisas se resolvem. Só que nem tudo se resolve, né? E algumas pessoas não gostam muito de ouvir isso. Tem relacionamentos que a gente fala, olha, as pessoas querem saber como que fazem para mudar o parceiro, né? Elas não estão tão preocupadas em como que eu posso melhorar. Elas estão preocupadas em como que eu posso melhorar meu marido. Como eu posso mudar, né? Às vezes não é nem melhorar, eu quero mudar ele. Isso. Nasce de novo. E o Jao faz isso muito bem, de falar com os homens. Eu acho que faltava muito isso. Você via muito programa, muita coisa voltada para relacionamento da parte da mulher, mas você não via um homem falando para homens sobre relacionamento. E eu acho que isso fez toda a diferença. No último vídeo eu falei sobre carência. Que o homem também tem carência. O homem também chora. E muitos homens hoje se amarram, se seguram, porque não tem a confiança de desabafar com a parceira, de chorar. Mas o homem tem suas dores também, suas dificuldades. E algumas mulheres jogam sujo, né? Não respeitam as dores dos homens, né? Simulam algumas coisas que não tem. Então a gente está falando muito para homens também e tem dado muito certo o que a gente está fazendo. Vocês viraram conselheiros matrimoniais, é isso? Cara, a gente tenta não ser conselheiro, porque aconselhar é um negócio muito sério. Então, assim, a gente fala do que acontece, de bom e ruim. Nas nossas vidas, né? Quando serve para as pessoas, poxa, legal. Aí as pessoas perguntam, mas como é que vocês resolveram isso? Poxa, mas o que você falou para ele que ele não ficou tão chateado? Então a gente não aconselha. A gente fala do que acontece com a gente e o conselho é, poxa, calma, esfria a cabeça, reflete sobre a sua relação, porque a gente percebe que falta muito isso, né? As pessoas não refletem sobre o relacionamento que elas têm. Exatamente. E hoje a gente tem um grupo de psicólogos e médicos que nos ajuda, que todas as dúvidas e situações mais graves a gente passa para eles, né? O psicólogo, uma sexóloga e um urologista que de alguma forma são amigos e parceiros nossos para dar conta de tudo que a gente vem fazendo. Agora, para fazer o que vocês fazem, que é expor a vida real, né? Publicamente para todo mundo, eu acho que requer um pouco de coragem. Tem um lado bom, mas também deve ter o lado ruim. Existe lado ruim quando a gente coloca a nossa vida pública, escancarada para qualquer um, como vocês têm feito através do canal? Olha, até hoje eu não achei ainda não o lado ruim. Foi muito natural. Tem alguns comentários negativos, né? Comentários assim, algumas coisas no inbox que não é legal. Tem algumas pessoas que não interpretam muito bem algumas coisas e às vezes querem xavecar. Mas é tão mínimo. A maioria respeita. São milhares e milhares de comentários positivos, então não incomoda a gente. Você acha que falta um pouco de privacidade ainda, não? Não, eu acho que não. Eu fiquei muito à vontade. Não, a gente ficou muito à vontade. Fala um pouco para ela como que era aquele teu histórico com internet. Ela não tinha Instagram. Não gostava de Facebook. Sabe aquela pessoa que só fica olhando as pessoas, de vez em quando vai lá e curte alguma coisa dos parentes? Não postava absolutamente nada, não compartilhava nada, eu detestava. Então foi uma surpresa. Na verdade, eu falo que foi o Jau que me descobriu, entendeu? Porque o empreendedor aqui é ele. Mas a parte criativa deve ser você, então, não? Cara, poucas coisas, né? Porque sem ele não vai. Então é a junção. Só que sem ele não teria o conteúdo e muito menos isso viraria um empreendimento. E falando de empreendedorismo, né amor? Hoje o Facebook a gente consegue monetizar. Para quem não sabe, a partir de 2019, quando você tem um número alto de views, 10 mil seguidores e 30 mil views de um minuto, o Facebook já começa a pagar. E a gente, graças a Deus, começou a monetizar nossos primeiros... E isso acabou virando um negócio. Acabou virando um negócio. Por isso que a gente contratou e hoje tem pessoas trabalhando na equipe ideia e Jau. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é empreendedorismo e criatividade. E sobre isso eu converso, então, com o André Vasconcelo Jório, que é fisioterapeuta, e com o Jau Reis, que é publicitário. A gente está falando sobre o canal que vocês criaram, um canal de extremo sucesso. Eu gostaria de entender um pouquinho mais, se é que vocês lembram. Tem um vídeo que vocês postaram que marcou muito. Qual foi o vídeo que mais te marcou, André? Foi um vídeo. O Jau resolveu fazer uma enquete, umas perguntinhas, perguntando sobre... Como o seu parceiro te trata? O que o seu parceiro faz que você não gosta? E aí as respostas foram assustadoras. Você lembra? Algumas... Eram, assim, agressões verbais mesmo. Me chamam de louca. Eu não presto. Não faço nada certo. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre relacionamento abusivo. A gente resolveu fazer um vídeo. Porque o Jau tinha essa experiência na família dele e eu também. Então, como a gente fala do que a gente já viveu, vamos falar sobre isso? Eu vi a minha mãe apanhada, meu pai. E aí isso, até outro dia, me trazia dificuldades. Então, essas coisas de relacionamento abusivo, de falas agressivas, de tapa e de bater, realmente faz um estrago para outras relações e para outra geração. E para a gente não foi diferente, né? Você passou por isso, eu passei por isso. E quando a gente abriu esse assunto, foi um assunto que, assim, a galera falava, eu tinha que ouvir isso, eu precisava ouvir isso. Porque a gente foi desvendando ali, falando de algumas coisas que não eram legais para as pessoas ficarem ouvindo. Porque um relacionamento desse não vale a pena. É, aí a gente não abordou, assim, relacionamento abusivo. A gente falou, poxa, se o marido te ofende, sua esposa te xinga? Porque a gente percebeu que os homens também sofrem um pouco disso. Sim, às vezes só se coloca a mulher como vítima, né? Mas não acontece só com mulheres. A gente percebeu que não, que às vezes um parceiro destrói a autoestima do outro. E aí a gente foi falando, olha, fala isso com você, te proíbe disso, você está sempre errada. Então a gente foi falando um pouquinho do que é, que não é necessariamente bater, isso é um extremo. Mas a gente foi mostrando e as pessoas, quando responderam, quando foram conversando com a gente através do vídeo, foram vendo, gente, eu estou vivendo isso. Como é que eu faço para sair disso? Não, isso não é normal. Porque as pessoas vão achando que aquilo tudo é normal. Que tem que aceitar aquilo na relação. E aí de repente tomam aquele susto e agora, o que é que eu faço? Fora os casos mais graves que a gente também recebeu. Que a gente falou, olha, procura ajuda urgente e próxima a você, na sua família. Na sua igreja, né? E tem uma parada interessante. Quando a gente está fazendo os stories, as outras pessoas começam a seguir. Um stories hoje lá tem 20 mil visualizações. Ficam por 24 horas. E a gente percebe que as pessoas vão acompanhando isso. E as pessoas vão no nosso direct. Cara, eu não acredito que as pessoas estão passando por isso. Outras pessoas que não passam, se sensibilizam com a situação. Falaram, cara, isso existe, velho. Isso existe demais. Então, você tem que fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. Então, assim, não é só a pessoa que responde a enquete. Quem lê aquela resposta, vem conversar com a gente. Vem dar uma palavra. A cada três segundos, uma mulher apanha no Brasil. A gente conta até três e uma mulher apanhou no Brasil. Isso não dá para admitir. Então, a gente fez um vídeo muito legal. Acho que foi um dos vídeos mais importantes que a gente fez. E ajudou muita gente. Ok. Já, André, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí nesse canal que tem ajudado muita gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela oportunidade e pelo carinho, né? Isso mesmo. Ok. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais. Tchau. 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 Tchau.